Fala aí moçada, sejam muito bem vindos ao meu canal e Clash Royale recebeu uma atualização 2.0 e tem muita mudança, já joguei pelo celular, vou abrir esse baú aqui, vou colocar o outro eu já vi esse novo evento aqui que é muito legal, vamos lá, muito legal esse novo moto de jogo, medida rápida é tipo como se fosse uma corrida sem chegar do outro lado, quem conseguir chegar do outro lado mais rápido ganha aí tem que escolher, o jogo vai jogando as cartas aleatórios e você tem que escolher pronto, são 4 pessoas e o objetivo do jogo é chegar lá chegar do outro lado ganhamos não, quase ganhamos quase ele ganhou dessa vez sem chance sem chance não todo mundo se me engano são 3 rodadas é, esse cara é bem burro ele podia ter jogado aqui ó, o corredor na ponta o cara é bem anta perdemos de novo, esse cara é muito anta ele não sabe usar o corredor ogrom ele não só tem que нegal eles, eles ele não tem nada Ganhamos, não, não ganhamos. Aquela hora ele devia estar jogando o corredor desse jeito. Meu balão quase chegou lá, faltou bem pouco. Esse cara é muito anta. É mulher na verdade. Chave burra. Vamos outra. Um outro que eu sei não é legal não. Vou pegar aqui um pouco de elixir. Pronto. Olha, ele tem corredor. Vamos ver se esse pelo menos sabe usar o corredor. O corredor nesse modo aqui, se a gente jogar ele aqui na beira. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ganhamos duas estrelas, duas coroas, mais uma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, não tem nenhuma estrela. Tchau, tchau. 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 Com mais uma, tem 4 coroas Falta 6 para completar isso Opa, deu o volume Opa, deu o volume Ganhar a primeira Só para soltar ele depois Soltar ele aqui no meio Ganhamos E agora? Pode ficar Ganhamos Tem mais um? Acabou Nenhuma coroa Falta 3 Vamos abrir esse braço Depois que atualizou, está vindo bastante carta Vamos ver o que temos aqui Vamos completar aqui Nossa, uma deck é muito grande De elixir De elixir Vamos ver o que vai dar Vamos ver 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 Olha como é bom Deck, 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 deck Elixir é muito Muito elixir Uso muito elixir Preciso entender também Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Desenhava com oito coroas Tem que ganhar pelo menos mais duas Vai ser bem dificil Sem chance Desenhava com a O que é isso? Acabou Tinha uma assistindo, não sei se deve ter Mais uma Vou ganhar mais duas coroas Tem carta que eu não sei o que faz então Fica difícil Caramba que demora Pera ai Não vai dar tempo, não vai dar tempo Saiu Acho que está menos online Acho que está menos online Ai meu dragão, meu perfeito dragão Tem mais uma e eu fecho aquele Mais uma, mais uma, mais uma Jogar o golem Jogar o golem aqui Jogar o golem aqui Oh meu golem ganhando Oh, oh Jogar o golem Claro que complicou Jogar ou o golem É Quero É É Basta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.